Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo de Mariana, em Minas Gerais, destaca que o tema escolhido pela CNBB, Iniciação à Vida Cristã, processo formativo do discípulo missionário de Jesus Cristo, perpassa por toda a catequese. Não basta preparar para receber o sacramento. É preciso preparar bem para receber esse sacramento de modo consciente e levar o catequizando em qualquer das etapas em que esteja, em qualquer faixa etária em que se encontre, a uma autêntica inserção na comunidade eclesial. É na vida cristã não entendida de uma maneira subjetiva, intimista. A vivência cristã que toca a pessoa na sua interioridade, mas que o leva a se inserir na comunidade. O tema geral, Iniciação à Vida Cristã, abrange alguns desafios. Um deles é como formar discípulos missionários. Dom Esmeraldo Barreto de Farias, bispo auxiliar de São Luís do Maranhão, ressalta a importância dos missionários e cita as paróquias itinerantes como exemplo. O discípulo missionário é aquele que, a partir do encontro com Jesus Cristo, ele descobre que a graça que ele recebe, que a missão que Deus lhe dá, não é somente para ele, mas é para que ele possa partilhar com outras pessoas. Assim foi a vida de Jesus e assim precisa ser a nossa vida. Então, essas paróquias itinerantes, elas são apenas um sinal da criatividade na região da Amazônia, nas áreas ribeirinhas. Essa experiência de paróquia itinerante, ela mostra que nós somos chamados aí o encontro das pessoas. Meu Deus do céu, eu me lembro de comunidades na área de Santa Maria do Rio Ituqui, que é na diocese de Santarém, onde havia três anos que a comunidade não recebia visita do padre e praticamente a capela estava fechada nesses três anos. Então, a presença, eu fui lá, os seminaristas que foram, então serviu para animar. Hoje, graças a Deus, essa comunidade está reanimada. Para ele, formar ministros da palavra é fundamental. Nós, às vezes, ficamos muito centrados na Eucaristia, que é fundamental para a vida cristã, mas há lugares onde a Eucaristia é só uma vez por ano, ou quem sabe a cada dois anos. Então, isso precisa formar pessoas para que tomem consciência da importância da palavra de Deus e possam ser missionários nestas realidades. Obrigado.